Eu não sei pra onde vou, se é real Já faz um tempo que você não liga mais E odeio o quanto estou, com falta do seu cheiro É um tormento se não está Olho pro céu pra recordar E me dou conta outra vez mais Que não há momento que passe e que eu deixe de pensar Esta distância não é normal Já me cansei de esperar Dos teus bilhetes para amar Eu não quero Impossível que deva ser tão tarde Tudo é um desastre Isso é uma obsessão E não importam as suas poucas palavras Nada é como antes Esqueci de quem sou Dá um tempo pra pensar Eu tenho medo de voltar Mas essa sua obsessão Já mudou minha opinião Pensando bem eu vou falar Não tenho chance de ficar Você vai ter que superar Você vai ter que superar Impossível que deva ser tão tarde Tudo é um desastre Isso é uma obsessão E não importam as suas poucas palavras Nada é como antes Esqueci de quem sou Eu quero ter que superar E a natureza Des Mash medicines As pessoas As pessoas As pessoas E a natureza tornaram As pessoas As pessoas